Música Alunos do programa de acesso ao ensino técnico e ao emprego, Pronatec, vão receber neste mês de junho aulas de empreendedorismo. A ideia é formar profissionais capacitados a abrir o próprio negócio. Até 2014, a expectativa é que o programa alcance mais de 1 milhão e meio de estudantes. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Uma aeronave que coleta amostras da atmosfera para pesquisas científicas. Música Um violino todo feito em madeira de eucalipto. Música Uma mochila que gera energia solar. Música Pensamos em desenvolver um projeto para atender as necessidades do usuário em Natal. Natal é conhecido como Cidade do Sol, então pensamos em desenvolver um projeto de um gerador sustentável solar. Ele consiste em um carregador para celulares ou outros dispositivos eletrônicos portáteis. E ele carrega o celular sem que você utilize de fontes convencionais. Então é uma forma totalmente independente que utiliza energias limpas e renováveis. Esse gerador, ele é móvel? Ele pode ser acoplado em uma mochila? Como é isso? Ele é totalmente portátil. A gente pode acoplar em uma mochila ou em ventosas, colocar vidros, janelas. Ele totalmente... A portabilidade é um dos nossos carros-chefes do nosso produto. Então acoplamos em uma mochila pela praticidade do usuário. Música Ideias inovadoras desenvolvidas pelo ensino técnico brasileiro. E agora, os estudantes vão ter mais um instrumento para criar inovações. É o Pronatec Empreendedor, que vai incluir a disciplina de empreendedorismo nos cursos técnicos de todo o Brasil. Música O Pronatec Empreendedor vem para suprir uma lacuna que havia no Pronatec. Qual seja, da possibilidade de durante esse processo de capacitação, de qualificação, de aperfeiçoamento de milhões de brasileiros através do Pronatec, ter também a possibilidade de disciplinas do empreendedorismo. Muitas vezes a pessoa está fazendo a sua qualificação e almeja e pode ter no futuro a possibilidade de abrir o seu próprio negócio. Então é importante que durante já esse processo de estudo, de aprendizado, seja oferecido também as informações e seja estimulado as habilidades e, em especial, as atitudes empreendedoras. Música A expectativa é de que, até 2014, o programa alcance mais de um milhão e meio de estudantes de todo o Brasil. O empreendedorismo necessita o aluno ter um universo bem amplo na área de fiscal, na área da inovação tecnológica. Ele tem que entender que o mercado de trabalho, o mercado consumidor, precisa de produtos que venham atender a necessidade específica de cada cidadão brasileiro. Então, a partir dessa visão da sociedade, de como ela vive, de como ela precisa dos produtos, o aluno, então, tem que ter essa visão para gerar o produto que a sociedade precisa e ele, então, poder ter uma empresa que está crescendo no mercado a partir dessa visão do que a sociedade precisa. Música Nós precisamos criar uma cultura empreendedora na nossa juventude. O jovem precisa ter um projeto de vida, de ser um cientista, de ser um profissional, de ser um empreendedor, de buscar um negócio ou de participar do negócio que existe, tendo mais atitude, tendo mais iniciativa, tendo mais vocação para resolver os problemas, tendo mais foco na sua vida, tendo um projeto de vida, sonhar com a possibilidade de poder crescer através do mundo do trabalho ou da criação de sua própria iniciativa. Música 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 Música